É o Calda Menor, Vapo, executando a concorrência Barulhando todas as favelas, DJ Maloca Original Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Rebola de perna aberta Saca, 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 saca Caralho 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 Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Vem gatinha, rebola de perna aberta Saca, soca, 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 so Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica